Duas pessoas ficaram gravemente feridas depois de um acidente ontem à tarde, ontem à noite, no conjunto Semiramis. Dois jovens ficaram feridos num acidente ontem à noite no conjunto Semiramis. A colisão entre as duas motos aconteceu na rua Josefina Colombo. Ficaram feridos Jonathan Rodrigues dos Santos, 24 anos, e um adolescente, 16. Josefina Colombo, o pessoal estava transitando para ela, quando de repente, a informação que tem é que um rapaz, o menor, conduzindo uma moto, atravessou a lei preferencial e acabou colidindo com esse condutor da moto. Detalhe que o rapaz, que estava todo certinho, que ficou gravemente ferido. Ele teve um impacto bastante forte ali, teve que ser acionada a equipe médica também para dar um apoio. Já visto que a ligação entrou como vítima inconsciente, então o pessoal teve que tomar um pouco mais de cuidado com esse cidadão. Foram vários ferimentos graves nesse Jonathan? É o trauma de crânio, cortes pela região do corpo, da face ali, então demonstrava um pouco mais de cuidado com o Jonathan. Com menor de idade, não sofreu ferimentos tão graves, não? O rapaz que acabou causando o acidente, talvez por prever o acidente, veio que ia bater, conseguiu se defender aí. E teve impacto, teve lesões leves, tanto é que não teve tanto cuidado contra ele, também deu tempo dele retirar, pedir para retirar um dos veículos que estavam envolvidos no acidente. Então as lesões mais graves, acabou sendo com o Jonathan. Errou duas vezes, né? Um adolescente conduzindo uma moto e ainda tirar a motocicleta do local. É, o rapaz acabou tendo uma inflação de trânsito aí, acabou também causando quase 21 anos na pessoa, que é uma pessoa em estado grave. E tem que ver agora a consciência dos pais aí, familiares, com a questão de ser menor, com 16 anos, transitando com um veículo motorizado. Tá vendo, pessoal? O que é que um adolescente estava fazendo com uma motocicleta? Daí atravessa a via, bate num outro motociclista, o condutor de 24 anos, em estado gravíssimo, muita irresponsabilidade, né? Agora o motocicleta foi tirado do local lá, por quê? Tem alguma coisa de irregular nessa moto? Tchau.